Vejo o balanço do mar Na praia de Amalarina Oh, subir em Botocal Eu sinto a presença de mim Eu sonhei com uma formatura Ai meu Deus, mas que coisa tão linda Mestre Bina entregando as medalhas No nordeste do dia Amalarina Oh, vejo o balanço do mar Na praia de Amalarina Oh, subir em Botocal Eu sinto a presença de Bina Entre Bimba parte para o céu Deixando uma tristeza imensa Mas vejo o meu mestre jogando Eu sinto a sua fé Vejo o balanço do mar Na praia de Amalarina Oh, subir em Botocal Eu sinto a presença de Bina Eu sinto a presença de Bina